A CIDADE NO BRASIL É isso que você falará para a viúva do Emil? Que uma vaca esmagou ele? E que isso foi um acidente? Isso, senhor, é um assunto grave. Requer um especialista, um mago ou feiticeiro. O que aconteceu aqui? Olha, aquele bruxo que veio para a cidade. Talvez ele faça alguma coisa. Um exorcismo ou algo assim. Devíamos perguntar quanto ele cobra. Eu vi seu anúncio. Tem um problema com uma vaca. Tem uma praga, é isso? Sim, é. E uma horrorosa. Aborrecemos os deuses para valer. Só pode. Em Zerricânia, eles mandaram uma praga de gafanhotos. E depois de sapos, aqui eles pularam direto para a chuva de vaca. Chega, chega! Não é preciso espalhar o pânico. Venha, mestre bruxo. Explicarei a questão para você. Sim, um infortúnio de fato. Ser esmagado por uma vaca? Uma pena, Emil. Ele era um bom trabalhador. Uma vez eu falei para eles que deveria haver uma explicação. Mas aqueles lá? Não. Já começaram a gritar. Praga! Exigindo pagamento mais alto por conta de periculosidade. E baixas condições de trabalho. Eles vão me arruinar. Hum, meu trabalho é descobrir por que uma vaca caiu do céu. É isso? Isso também. A questão é, como ninguém tirou o cadáver da vaca? Uma imundície tomou conta do outro poço. Temos medo de ir lá. Não me surpreende. A vaca. De onde ela veio? De que tipo ela era? Ora, do tipo comum. Manchada. Nada em particular. O corpo dela está apodrecendo no outro poço. Fedendo. E Emil debaixo dela. Você investigará isso. Aceitará o contrato? O que exatamente está acontecendo aqui? Construindo uma estátua do profeta Libioda. Estamos esculpindo. Quer dizer, não toda de uma vez, mas peça por peça. Um investidor devoto reviveu o projeto. Depois de anos de abandono, ele envolveu todas as pedreiras próximas para finalizá-lo. E estaríamos dentro do cronograma se não fosse aquela vaca. Por favor, mestre. Pode ver isso? Preciso saber mais sobre esse acidente. Alguém viu o que aconteceu realmente? Não, mas parece que tinha. A Osterve tinha acabado de ir ver como Emil estava quando, de repente, ouvimos um boom de doer os ouvidos. Logo depois, alguma coisa bateu em um dos guindastes. Aposto que não foi a vaca que acertou o guindaste. Provavelmente não. De qualquer maneira, amanhecendo, a gente foi ver. Mas o verme espantou a gente. Com isso, todo o trabalho foi interrompido e assim continua. Mestre, não espere mais, por favor. Você vai olhar a questão? Precisamos falar sobre a recompensa antes de eu decidir. Ah, hora de uma boa negociação? Então, quanto quer? Certo, mas essa é a soma total. Sem bônus ou gratificações depois. Entendido? Vou investigar. Talvez seja um portal instável, mas duvido. Que Levi-Oda o abençoe com uma prole abundante. Ficarei aguardando o seu retorno. Trabalho é que nem mulher. Sempre tem algo melhor. Deve ser o Emil. Os trabalhadores mencionaram ele. Pobre rapaz, azarento que só. Certo, por onde eu começo? Esmagado por alguma coisa pesada. A base do crânio está rachada. Marcas de dente recentes. Necrófagos. Mas chegaram nele após a morte. Não vou descobrir mais nada no corpo. A pele está esmagada em certos pontos. Caiu de altura considerável. Barriga cortada. Sem muito sangue. Então aconteceu depois da morte. O coração já tinha parado de bater. Marcas de dente. Pequenos. Então os necrófagos abandonaram eles, obviamente. Acabaram com a refeição num instante. Feridas de garras profundas. A distância entre elas sugere um draconídeo. Um wyvern, provavelmente. Mas essas feridas não foram a causa da morte. Entendi. Ficou tudo claro agora. A vaca morreu quando caiu de uma grande altura. O draconídeo deve ter soldado ela. Um ainda jovem, provavelmente, tentando levar a vaca para o ninho, mas era pesada demais. Azar do Emil de estar no lugar errado. O draconídeo deve ter atacado com tudo. Largou a vaca e depois deve ter tentado estabilizar o voo. Foi ferido no processo. Ótimo. Acho que vai ser fácil rastrear. Vestígios de sangue draconídeo quase imperceptíveis. Estou no caminho certo. Começou a sangrar muito. Parece que a ferida foi mais séria do que eu pensei. Cheiro de mistura azeda. O draconídeo deve ter atacado uma destilaria no carro. Idiota. E agora, seu lixo? Pousou no telhado da destilaria. Causou um tumulto, fez uma bagunça e foi embora. Pegadas de pata. Se arrastou por aqui. Cansado demais pra voar. Estava bem mal. Mal se rastejando. O segundo draconídeo pousou aqui. Um maior. Esperou o menor se recuperar. E voaram juntos. Deve ser fácil rastrear. O pequeno ainda sangrava. Ainda bem. Saíram voando juntos. Provavelmente para o ninho. O rastro termina aqui. O ninho fica ali em cima. Apostaria a fazenda nisso. O rastro termina aqui. O rastro termina. Ah, então é um lacas. Ah, então é um lacas. Opa, o filhote do lacas parece estar entrando na briga. Ah, então é um lacas. O resto dos ovos ainda não chocaram. Preciso queimar o ninho inteiro. Isso deve servir. O medalhão está sumindo. Deve ser uma tempestade. Ah, então é um lacas. Ah, então é um lacas. Ah, então é um lacas. E então? Descobriu como a vaca voou? Sim, vocês podem voltar ao trabalho. E não era uma praga de vacas do céu. E não disse isso desde o início? Tirou um peso das minhas costas. Então, o que causou a queda do animal? Um jovem lagas que sobrevoava a pedreira deixou ela cair. Estava tentando levar para o ninho para alimentar sua mãe e irmãos. Provavelmente nunca mais verão as criaturas. Queimei o ninho, os ovos, tudo. Uma precaução louvável. Mas como disse, só posso pagar o combinado. Não tenho mais que isso. Aqui, fique com isso. Eu agradeço, mestre. Tudo esclarecido agora, né? Sem deuses, sem pragas, só um dragão que foi embora também. Compensaremos a viúva do Emil e encerraremos o assunto. Por que continua aí em pé esperando o homem? Volta para o trabalho. Anda, anda! Eu tenho uma sensação que ainda tem coisa no ar. O que aconteceu com os construtores da estátua? O prazo era três dias atrás. E ainda nem sinal deles em Ardaízo. Eles foram esmagados também, tenho certeza. Ou comidos, ou gafanhotos pegaram eles. Que nem em Zerricânia. Que baboseira é essa agora? O arquiteto escreveu que eles chegariam com uma semana de atraso. Com um carregamento grande de mármore e de metina, pelas barbas do profeta. Fecha essa matraca e volta para o trabalho. Permita-me guiar você, mestre. Verdade seja dita. Eu menti. Preciso evitar o pânico outra vez. Os trabalhadores que eles mencionaram desapareceram mesmo. Encontre-me mais tarde. Eu contarei os detalhes. Desculpe-me mais tarde.